Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo, galera, dessa vez eu trago pra vocês Planet Zoo, yes, finalmente saiu o novo jogo dos criadores de Planet Coaster, um dos melhores jogos de montar e criar parques de diversões, inclusive eu quero trazer série dele aqui no canal em breve, certo? Os caras resolveram atacar em outra frente e foram pro lado do Zutaico, galera, e juntaram as duas coisas melhores do mundo, as construções do Planet Coaster com os animais do Zutaico, e a gente tem Planet Zoo, galera, esse jogo eu tô muito animado, cara, esse jogo ele tá saindo em beta, tá? O jogo ainda não foi lançado, a gente tá tendo acesso ao beta, a gente vai ter aí, acho que uma semana, três dias pra jogar, a gente vai jogar tudo que a gente puder, certo? Então, essa semana vamos ter muito Planet Zoo, o jogo acabou de sair, eu acabei de receber a chave dele no meu e-mail, meu e-mail, e aí, vamos começar a jogar, vamos ver, depois quando o jogo sair a versão full, eu vou trazer tudo aqui no canal, beleza? Vamos lá, vamos criar meu avatar, vamos lá, vamos criar um boneco, ó, puta, pega, adolescente, adulto, magro, gordão, sou gordão, sou gordão, sou gordão, sou gordão, mano, sou gordão, ah, tá parecendo comigo aqui, ó, tá mais bonito, né? Hehehe, tá mais bonito, tá mais bonito, deixa eu ver aqui, pelo facião, não, não tem nada parecido com a minha, com a minha pelagem, peluja em facião, mano, vou colocar esse óculinho aqui, porque eu house uso esse óculo, tá parecido comigo, só que tá, tá um pouco mais gordo do que, isso, eu sou assim, ó, não tenho essa cara tão gordona, não, por que que aqui o cara tá sem cabelo, né? Estranho, e que eu vou ver o cabelo, aí, ó, meu cabelo é mais assim, ó, se eu deixar crescer, né? Mas, mas, assim, deixa eu ver, não, assim, não, é, achei, aqui, ó, o house tem essa cara de nerd, nerdinho, nerditoxico, aqui, tem um, eu tenho um bigode, eu não tenho só barbicha, mano, mas cadê meu bigode, eu queria ser assim, bonitão, assim, mas não sou, velho, ah, meu Deus, vou deixar só barbicha mesmo, mas eu tenho um pouquinho de bigode, eu tenho orgulho dele, deixa o meu bigode aí, beleza, aceitei, aceitei, aqui é eu mesmo, escolho aleatório, tem cama, não, não, não dá não, vambora, 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 que eu quero botar parque, aqui, é, posicione o QG do avatar, o QG é um dos jogadores, vem em seu avatar, acessa a zoologia e projeto que você compartilhou, ah, aqui, né, vamos pra cá, né, ó, bem aqui, ó, mais ou menos aonde fica, onde fica Rio Claro, o que é, isso aqui é América do Sul, né, é África, isso aqui, não, é América do Sul, é mais ou menos aqui, onde fica Rio Claro, assim, ó, Rio Claro fica mais ou menos aqui, sim, é aí que eu moro, venha me visitar, não, não venho não, mentira, isso, cenário, embarque numa carreira de gerenciamento de zoológico, compreende cenários variados, cada vez mais desafiadores e veja até onde você consegue chegar, franquia, tudo pronto para lançar sua franquia, construa um zoológico pelo mundo, e vista a reputação dos animais e desenvolvam a natureza, mas não se esqueça dos visitantes, e o Sandbox, o Sandbox eu sei que é o que vocês mais gostam, é o Sandbox, que a gente pode construir livremente todas as jaulas dos bichos e tal, mas como vocês estão vendo, tá fechado, então a gente vai nesses dois modos aqui durante esse teste, né, dessa versão beta, a gente vai nesses dois modos aqui para ver como é que eles estão, beleza? Vamos primeiro nos cenários, que eu sei que a gente tem missões, vamos lá ver, É bom também que a gente aprende, tá ligado? Educação animal, casa de Godwin, não, Godwin, rosa de Godwin, reformada e rebatizada depois de Bernadette Godwin, a compra nos anos 1980, a casa Godwin tornou-se um dos respeitáveis zoológicos do país, que país? Nos últimos tempos, o lugar passou por mais uma reforma para renovar seus vários habitats e instalações, porém, devido a uma série de problemas, a obra ainda... Esse aqui, o grande... eu nem acabei de ler, mas a grande questão desse jogo é que a gente vai passear por vários lugares do mundo, não é que nem o Zutai com 3, que é um parque basicamente tudo igual, você não tem o porquê jogar, não tem o porquê evoluir, aqui não, aqui a gente vai passear por vários lugares do mundo, criando vários parques muito diferentes os um do outro, Certo? Vamos ver como é que é? Olha lá, galera, começou! Meu Deus! Ai, eu também, Matu! Caraca, tá dublado! Língua blanca! É um prazer conhecer você e não... Eu me chamo Bernard, mas pode me chamar de Bern! Beleza, Bern! Eu me chamo de Bern! E só quando eu me chamo de Bern! Que isso! Vamos lá, começou! Começou aqui, a gente tem... Pela cara coradinha, imagino que você seja a nova contratação do Bernie, não é? Sim, sou eu mesmo! Agora pode ir guardando o seu diploma na gaveta, porque aqui é mão na massa! Bom, vamos lá, galera! Ó, reforma... Reformar e rebatizar... Tá, beleza! Explore o zoológico! Localize o habitat do urso cinzento! Onde é que tá o urso? Localize o habitat do urso! Tá aqui, ó! O urso tá aqui, ó! Olha que bonitão o urso! Nossa, que urso bonito do caramba, véi! Meu Deus! Tá bom, tá bom, Nancy! Deixa eu curtir aqui o urso! Caraca, que era animal fantástico, galera! O jogo ainda tá com problemas de desempenho, tá, galera? Tá com problemas de... Nossa, o que que tá caindo? Por que que tá roxo? Oitão! Ah, meu Deus do céu! É... Por que que tá roxo aqui? O que que é isso em roxo aqui, véi? Vamos lá na... 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 Na gelada dos leões! Ó! Ó, que bonitão! Eita, pega! Tá bom! Ó, esse bichinho tá com chão, tá com chãoinho! Cadê o botão de fazer carinho nos bichos? Quando é que eles vão copiar isso da Nintendo? Do Nintendogs? Ó, o filhotinho aqui, o filhotinho... Deixa eu sair daqui... Deixa eu vir aqui, no filhotinho... Ó, filhotinho, mamãe... Mamãe... Hehehe... Ihhh... O que é o leãozinho? Leãozinho, vai correndo, vai correndo... Que coisa mais linda, mamãe... Ah, olha lá, mano... Parece minha gatinha... Não, só que não... É... Galera, eu tô perdido aqui, mano... Caraca, mano... Deixa eu sair de perto aqui... Que tá... Tá bugando todas as visualizações dos jogos... Tá tudo esquisito... Vamos lá, que é o beta, galera... Vamos lá, que é o beta... É o beta... Vamos lá, vamos jogar aqui... Vamos entrar aqui... Tá... Adote... Dois javali... Dois javali... Tá, onde que eu adoto? Tá... Vamos, vamos, vamos... Onde tá? Eu queria ver... Isso ele tava perguntando... Não, cadê o centro de troca? Bem... Como você pode ver... Os zeladores não perdem tempo... Ele tá levando na caixa... Os animais chegam ao destino... Eita, pega... Ele tá saindo correndo... Saiu correndo... Os animais ficam em quarentena... Antes de serem mandados para o habitat... Claro... Mas uma pessoa altamente confiável... Me disse que esses javalis africanos... Estão com a saúde perfeita... Tá... Vamos finalizar o habitat dos javalis africanos... Para eles ficarem confortáveis e tranquilos... Ai, que louco... Cada animal do zoológico tem suas próprias... Como que é? Olha como é que é que é colocado... De satisfação deles... O javali louco, galera... Galera... Eu tô olhando essas coisas aqui... E tá me dando várias ideias... Para a nossa próxima temporada... Da Minecraft Zoo... É... Olha isso aqui, ó... Os detalhes, ó... Dos postes... Tá bom... Ó... As madeiras, ó... Redonda... Tá vendo? As paredes, ó... De um lado é a parede... Não é grade de todos os lados, ó... Ó... Tá vendo? É de... É... Tá vendo? Até aqui, ó... Aqui tem... Aqui tem contato com o público... Mas eles não colocaram grade... Colocaram madeira... Colocaram grade só aqui, ó... Se a galera quiser ver... Ela tem que vir aqui para ver... E fizeram os detalhes com madeira... Misturada com parede... Isso aqui tá me dando várias ideias legais... Para a nossa segunda temporada de Minecraft Zoo, galera... Certo? Que vai começar lá para o final do ano... Olha isso, mano... Galera, um dos... Das... 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 É... Uma das inspirações para quando eu criei Minecraft Zoo... Era o jogo Zoo Tycoon... A próxima... A próxima inspiração para quando eu for criar Minecraft Zoo 2... Vai ser o Planet Zoo... Olha que lindo... Ah... Isso aqui que era a estação... Onde pegava os trens, tá ligado? Tem tudo aqui... Tudo que vocês viram lá no Minecraft Zoo... Tem nesse game... É quase... É... Só... Só levo do jeitocinho... Eu levo, eu levo... Eu levo... Muito jeito... Tem umas coisinhas por terminar e um monte de tralha por toda parte... Mas a primeiríssima coisa a fazer é terminar o hábitat dos avestruzes que fica perto de uma bota... Ele vai brincar na lama? Quero ver ele mergulhando nessa lama... É... Só se deitou, só... Ah, você coloca, mas ele não interage na lama? Ah, interage sim, olha lá... Tá lá, tá lá, ó... Faz zoando na lama... É, que legal... Meu Deus... Agora é para o próximo objetivo... Fale, fale... Ê, vamos lá ver os tigres... Mas já está mostrando todos os bichos logo de cara... Vou ver se é nóis, é nóis... Vixi... Vixi, mãe... Eu vou ter que fazer do zero... Vamos lá, vamos arredondar isso aqui... Isso aqui lembra muito o Silvio Skyline... Ele que vai acompanhando as ruas... Vai acompanhando assim, desse jeito... Sabe, vai ficando meio... Fazendo curva... Beleza... Estou entortando agora aqui... Para a gente fechar tudo aqui... Depois a gente coloca o vidro... Vamos ter que fazer o habitat do zero do tigre de bengala, velho... Deixa eu ver se eu aprendi, né... Oxi, oxi, oxi... Vidro... 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 Vidro também... E aqui... E aqui... Vidro também... Pronto... Toda essa parte aqui com vidro... Tá... Belezinha... Belezinha... Ó... Gostei... Habitat... Portão do habitat... Vamos lá... Portão do habitat... Vou colocar aqui ó... Diagonal assim... Pronto... Pro Burn... A segurança dos zoológicos dele... Vem em primeiro lugar... Mas eu não sei como que eu seleciono tudo... Ah... Agora eu aprendi... Ah... Assim que seleciona tudo... Pronto... Aí aqui... É para fazer quanto? Quatro metros? Pronto... Certo... Agora o delimitador do habitat está terminado... O portão está instalado... E mais importante... Os tigres não vão conseguir pular para fora... Caraca... Acho que é hora de adotar os tigres... Nossa... Que muro alto véi... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Adotei... Adotei... E vou enviar para o zoo... Para o zoo... Aham... Certo... A gente está na Inglaterra... Ah... Entendi... Vamos... Adicione o abrigo ao habitat... Na verdade... Acho que vou colocar... Não... Vou colocar aqui o mesmo... Não... Pobrecinhos... Eu tenho certeza... De que você percebeu... Que os tigres parecem um pouco irritados... Isso acontece... Porque eles não gostam muito... Do terreno do habitat... Selecione um tigre... E abra o painel de informações dele... Aqui... Ele está bravo... Os habitats... Têm problemas moderados... E bem-estar ambiente... Pode amplificar... Selecione pintura... E adicione mais terra... E isso... Deve contribuir... Com o bem-estar relacionado... Ao habitat... Terra... Pronto... Pronto... Ó... Olha como que ele está feliz... Olha como que ele está feliz... Olha como que ele está feliz... Oi... Ladando... Que gatinho lindo... Vamos dar uma olhada nos favóis indios... Ladando... Velho... Que coisa mais linda... Eita... Travou tudo... Ai... Tigrezinho... Eita... Travando é tudo... Nossa... Ele está meio que deformando... Está meio que deformando... Sai daí... Vai se afogar... Bicho doido... Bom galera... Mas esse vídeo vai ficando por aqui... Eu quero ver se eu posto ainda hoje... Então eu não vou me alongar muito... A gente vai continuar jogando durante toda essa fase beta... E é isso... Se inscreve no canal... Deixa o seu gostei galera... Clica no like... Vejo vocês no próximo vídeo... Um grande abraço... Valeu...